Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio E vamos lá para mais um gameplay Vamos lá, vamos lá, vamos lá, dessa vez a gente vai jogar aqui a Ilha do Sobrevivente Estamos começando aqui então, tá? Acabei de executar o jogo, acabei de baixar, acabei de executar Jogando pela primeira vez, não sei o que vamos encontrar aqui, vamos lá O navio naufragou nas rochas, os aventureiros estavam perdidos em uma ilha com nevoeiro por vários dias Até finalmente encontrarem um acampamento abandonado, vamos lá Que sorte, encontramos um acampamento Beleza, mas a névoa está espessa demais para enxergar direito Há uma pequena fogueira ali, vamos ver se ainda funciona Vamos lá, clique no fogo Veja, um navio abandonado Podemos converter ele em um armazém simples Vamos cortar alguma madeira para usar como material Construa um depósito de madeira Beleza Construir Construir depósito de madeira Beleza Bom O joguinho aí, acho que é um RPG sobrevivência Daqueles que a gente constrói cidades, constrói acampamentos e por aí vai Estou faminto A comida ao redor do acampamento Vamos lá Nem consigo lembrar quando foi a última vez que comi algo quente Nem eu, vamos cozinhar algo Vamos lá agora construir a cantina Construir Pode ser aqui mesmo Em construção Esse daqui, deixa eu ver, deve ser Não temos pessoas suficientes para trabalhar Ah, entendi Ainda há muitas pessoas na névoa Precisamos construir abrigos para eles Para eles primeiro Construa uma barraca, vamos lá Vamos lá então construir a barraca Tem mais um que a gente vai construir ali pelo jeito né Em construção, beleza Agora podemos acolher mais pessoas Vamos para a floresta buscar por pessoas Agora podemos acolher mais pessoas tá Vamos para a floresta buscar mais pessoas, beleza Envia equipes de busca para a floresta Para encontrar sobreviventes perdidos Em busca Conseguimos, finalmente temos uma forma de sobreviver Apareceu mais uma linha para ocupar a barraca Então no caso Ainda tem muito trabalho pela frente E precisamos continuar trabalhando juntos Os aventureiros já tem comida para sobreviver Continuo ajudando eles a explorar e coletar recursos da ilha Beleza Parabéns novas funções desbloqueadas Vamos lá Aí vai aparecendo algumas coisas aqui né Anoiteceu Vamos ver aqui se tem algo de graça Porque de graça tem injeção na testa Vamos ver Não tem nada Pacote de presente É, não tem nada de graça Vamos ver isso aqui Encontramos uma fera ferida Vamos caçar ela 40 Coletar Tem que assistir anúncio né Então vamos pular esse daqui Vamos ver Terminar Missões Ir Deixa eu ver aqui Acampamento de caça Usado para caçar animais e conseguir comida Então vamos lá Vamos construir Na verdade Não constrói agora Porque está Estão tudo dormindo né Então a gente vai ter que esperar Beleza Amanheceu Acho que alguém aqui vai construir aqui Vamos ver Já pegaram aqui As As torinhas Materiais coletados 40% Número de trabalhadores 2 de 5 Olha lá Um já está fazendo Vamos aguardar outro Acho que ele vai pegar uma madeira Vai pegar uma madeira Falta lá Falta comida Não há como Deixa eu ver aqui Tinha que colocar um cozinheiro Aqui né Ah tá Tem que esperar Deixa eu ver nas missões Aqui o que que tem Construir um acampamento de caça Terminar A Taís Que terminar A gente já Já finalizou né Então a gente pode pegar as recompensas aqui Ah beleza Complete todas as missões Para ganhar uma recompensa do baú Beleza Ganhei aqui 25 gemas Construir 4 barracas 3 de 4 Construir Vamos lá Melhor depósito de madeira Ao nível 2 Melhorar Precisa de 45 madeiras No caso Então a gente tem que esperar As colheitas de madeira Aí a gente pode ir O que que tá faltando aqui mesmo Cantina Melhorar Produção 1 25 segundos Ah mas tem um carinha ali Por que que será que tá Falta comida Não há como cozinhar Mas por que que não há como cozinhar O que que tá faltando Sei lá Ah tá faltando carne Tá faltando carne Agora não sei como que a gente consegue carne Deixa eu ver o que que é isso aqui Fogueira 3 trabalhando E 3 ocioso Estado de sobreviventes Cozinheiro 1 de 1 Tá Ah tem um caçador A gente não tem o caçador Ah tá Atribu Ah tá Atribuí aqui agora Então a missão Tem dois ocioso Tá Então tem que atribuir o caçador aqui Pra ele começar a caçar Né Eu acho que é isso Vamos ver Aqui acho que é anúncio Deixa eu ver Bom como tem dois Trabalhadores ociosos Não tem necessidade De buscar mais né No meu ponto de vista Eles estão com fome lá já Anoiteceu Vamos aguardar um pouco O dia clarear Beleza Clareou o dia Vamos ver se vocês vão Trabalhar agora Ah tá Ó Teve um ali que já foi fazer refeição Olha o caçador O caçador chegou Ou não A gente vai ter que colocar mais caçador aqui Porque Beleza Beleza Terminou de construir barra Melhor depósito de madeira Para o nível dois Melhorar Onde é que eu mexo nos trabalhadores agora Então Agora Cantina Acampamento de caça Baú da sorte Achei alguma coisa Melhorar após madeira Beleza, melhorei Melhorei o navio a nível 2 Tinha que melhorar aqui O campamento de caça Só que pra melhor Precisa de pedra Construir Deixa eu ver aqui Solo arável Torre de flechas Pedreira Ah, pedreira precisa do nível 3 Precisa então Do nível 3 Né O que será que esse negocinho Tá piscando aqui Cartão, mensal, diamante Escureceu de novo Beleza, amanheceu Ah, o lenhador Ah, dá pra colocar outro aqui, né Vamos lá então Agora temos dois lenhadores Ó, o caçador morreu O caçador morreu de fome Que ironia, hein O caçador morreu de fome Vamos lá, o caçador morreu de fome Dá pra evoluir aqui Navio melhorar Cinquenta e três de trinta Beleza Trabalhadores insuficientes Acho que agora foi Vamos ver se tem alguém trabalhando ali Beleza Chegaram novos sobreviventes O governo não tem comida pra todo mundo Acho que aqui que é pedreira, né Missão concluída Missão concluída Vimos uma bandeira pirata perto da costa Precisamos construir fortificações imediatamente Beleza Construa uma torre de flechas Solo arável Usado para plantar e colher pequenas colheres Cara, eu vou fazer um solo arável Isso sim Não tem como Ele tinha como mudar aqui Não tem como mudar, não Limite de construção simultânea E atingida De noite de novo Enquanto isso, vamos ver se a gente tem alguma coisa Ah, tem aqui, ó Melhor em navio pro nível dois Beleza Agora vamos esperar Ficar de dia Tem um baú aqui, vamos ver Coletar Beleza Ficou de dia novamente Cada um voltando para os seus postos de trabalho E a torre da flecha ficou pronta, hein Vamos ver Vamos ver aqui Agora a gente pode construir aqui, ó Solo arável Pô, tá acabando esse passo aqui Ah, como é que agora deu pra mudar aqui, ó Agora tem mais recursos pra fazer comida Número de trabalhadores Número de trabalhadores Dois e cinco Deixa eu ver esse caçador que tá De venda em polpa aqui Acho que sim Apareceu uma nova opção aqui Vamos ver o que que é isso aqui Treino com peso Aumenta o número de itens carregados por sobreviventes Precisa de quinze diamantes para desbloquear Aumento de velocidade Tá Treino com peso Número de treinos Ajuda a skin Tá faltando mantimento ali A gente tem que Designe pessoas para a torre das flechas Prestes a desembarcar Piratas invadindo Opa Deu ruim É um tower defense também Ah, pai, dez diamantes Mapa do capítulo Parabéns na funções desbloqueadas Beleza Tem que atribuir um trabalhador aqui Aí Agora creio eu que Falte menos comida Tem aqui um baú Coletar O que que é isso daqui? Madeira Ah não Isso daqui vai assistir anúncio Para coletar Então vamos pular Vamos aguardar Vamos aguardar agora aqui As derrubadas de árvore Tem nego com fome O caçador chegou Escureceu O menor que ele chega Ele vai dormir O sacanagem Beleza, amanheceu Vamos ver o que a gente pode fazer aqui O solo arável aqui Ele precisa da pedreira também Depósito de madeira Construir Ué Ah tá Ele constrói mais um Torre das flechas Solo arável Solo arável Dá para construir mais um É Construir mais um solo arável Então para não faltar comida Tem um baú aqui Vamos ver Coletar Deixa eu ver aqui Caçador Caçador tá morrendo Dois caçadores Já morreu Relatório As fatalidades foram pesadas Melhore prédios Envie equipes de busca Para restaurar a população Não Não vou buscar Porque está certo Já Tem caçador Tem fazendeiro Está faltando recurso Olha lá Chegou o caçador Isso Ele vai lá caçar Trabalhadores insuficientes Recrute dois Trabalhadores temporários A gente vai ter que buscar Então Vamos lá Já aqui Vamos buscar Sobrevivente Aí garoto Agora sai Aqui Agora sai Solo Produzir comida E anoiteceu Bom pessoal Bom pessoal Então é isso aí Já estamos chegando Chegando aqui Em quase meia hora De vídeo Só para ter uma ideia Então de como é o jogo Vocês conseguiram ver aí O joguinho De construir vilarejo Construir fazendinha De sobrevivência Tem ali elementos Aí também De tower defense Como vocês puderam ver Ali na torre Da flecha Ali O jogo aí Gratuito Para Android Se você gostou Deixe seu gostei Se inscreva no canal Se estiver aqui Pela primeira vez Até o próximo vídeo